Oi pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Pessoal, hoje nós vamos fazer batatinha em conserva. Vamos lá fazer nossa batatinha. Eu nem falo que é receita, pessoal, porque receita eu tô ensinando pra vocês e eu estou aprendendo com vocês, tá bom? Pessoal, aqui eu tenho três quilos de batatinha já cozida. Vocês podem ver que elas não estão muito brancas, sabe por quê, pessoal? Eu ganhei bastante batata esses dias e ela já faz alguns dias, uns cinco, seis dias que tava aí. Eu ganhei bastante batata e eu tirei as menores pra fazer batata em conserva. Não é pra festa, é pra mim mesmo comer, pessoal, que eu amo batata em conserva. Vamos lá. Eu peguei os três quilos de batata, cozei na água com sal e uma colher de vinagre. Pra que vinagre pra cozinhar, Pedrina? Porque geralmente costuma ficar mais branquinha, você vê? Ela estava bem pretinha, pessoal. Mesmo eu lavando bastante, elas ainda ficaram pretinhas ainda. Não preta, né, gente? Mas fica bem escurinha, né? Mas tá gostosa, tá bem lavadinha, tá bem cozida, com vinagre e etc. E vamos lá, pessoal. Vale lembrar, pessoal, que todos os temperos que eu for colocando é tudo a gosto. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo, mas fica a gosto de vocês, a quantidade e tudo, porque eu gosto de bastante tempero e tem gente que não gosta de muito tempero. Vamos lá. Cebola. Deixa eu pegar uma espátula aqui pra tirar direitinho. Cebola. Coentro. Pessoal, olha, se tivesse salsinha, seria muito bom também. Mas eu tô sem salsinha, por isso que eu não vou colocar a salsinha. Mas se vocês tiverem aí na sua casa, pode colocar que fica maravilhoso. Tá, coloquei a cebola, o coentro, cebolinha. Tempero baiano. Orégano. Que delícia, hein, pessoal? Maravilhoso. Uma pitada de sal, pessoal. Olha, eu não vou colocar tudo, porque a batata já é cozida com sal. A gente já colocou um pouco de sal. Então, não coloquei tudo. 150 ml de vinagre. O pessoal gosta de usar vinagre branco, mas eu uso qualquer um, pessoal. Branco eu não tenho aqui, então eu tô usando qualquer um que eu tenho aqui, tá? 150 ml de azeite. Se não tiver azeite, pode ser óleo, tá, pessoal? Que delícia, hein, gente? Maravilhoso. Agora vamos... Bom, se for mexer, vai... Eu vou fazer isso, tá, pessoal? Porque se eu for mexer com foguete, vai amassar as batatas. Agora, prontinho, pessoal. Que rápido, hein? Muito rápido. Olha como ficou a nossa batatinha, pessoal. E é isso. Agora eu vou deixar de hoje pra amanhã. Tem gente que deixa até dois dias. 24 horas, 48 horas. Pra poder começar a comer. Mas é irresistível, né, pessoal? Daqui um pouco a noitinha eu já começo a beliscar. Mas o certo mesmo é comer só amanhã, depois de 24 horas, tá, pessoal? Prontinho. Espero que vocês tenham... Espero que vocês tenham gostado da nossa batatinha. É o primeiro vídeo de batatinha, tá, pessoal, que eu tô colocando. Maravilhoso, hein? Ai, acho que eu vou provar uma mesmo assim. Vamos provar comigo, pessoal? Nossa, que delícia, gente. Eu amo isso aqui. Hum! Hum! Maravilhosa a nossa conserva. Maravilhosa. Pessoal... Quero pedir vocês... Que deixem like. Aperte o sininho pra receber nossas notificações. Obrigada pelos meus inscritos. E até o próximo vídeo. Amo vocês. Vocês gostaram? De verdade? Espero que tenham gostado, gente. Agora eu vou tampar. E levar à geladeira. E amanhã... Vamos começar a comer, que é uma delícia isso aqui, gente. Na festa... E festinha... Quem segue isso aqui na festinha... Tem muita boa saída, viu, gente? Beijos, pessoal. Amo vocês. Obrigado, meus inscritos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.